Olá, psicólogas e psicólogos, em nome do plenário do Conselho Federal de Psicologia, quero parabenizar cada uma e cada um de vocês pelo nosso dia. O CFP, ao longo do mês de agosto, promoveu diversas ações para celebrarmos essa data tão importante para a psicologia brasileira. Mas quero destacar que nenhuma dessas ações é tão importante quanto a que a gente vai assistir agora. Convidamos a categoria a enviar vídeos respondendo a pergunta o que faz você sentir orgulho da sua profissão? Como resposta, recebemos em uma semana muitos vídeos, muito mais do que a gente esperava, de todos os cantos do país. E é com muita alegria e muito orgulho desses profissionais espalhados pelo Brasil que apresentamos agora o resultado dessa ação. Parabéns a todos os psicólogos. Eu parabenizo hoje a todos os psicólogos. Desejo a todos um feliz dia do pico. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os psicólogos. 48 anos da profissão no nosso país. É com muito orgulho que eu venho aqui dar parabéns a toda a categoria. Orgulho de ser psicóloga, sim. De poder escutar, olhar, acolher. E com palavras poder orientar o ser a ser o melhor que ele pode ser. A conduzir ele no caminho do autoconhecimento, da autoconfiança. Para que assim ele possa encontrar a sua essência e ter a autonomia de ser a melhor versão de si mesmo. Psicologia. Uma ciência, uma profissão, mas acima de tudo uma paixão. Ser psicóloga é acreditar num mundo melhor. É acreditar nas intervenções. É acreditar em cada pessoa que busca o nosso serviço. A psicologia está presente em todas as esferas da sociedade. Tenho muito orgulho de ser psicóloga e de contribuir com essa história. A psicologia consegue unir ciência com saúde mental. Técnicas e teorias com acolhimento, vínculo e empatia. E com tudo isso a gente consegue apoiar, auxiliar, ajudar e chamar a atenção das pessoas para algo que nem sempre é prioridade na nossa sociedade, que é a nossa saúde mental. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte hoje dos 58 anos da nossa profissão. Muita coisa já foi construída, muita coisa já foi conquistada. Tem muitas coisas ainda para serem conquistadas. Mas fico muito grato por ser psicóloga e conseguir ajudar as pessoas com aquilo que a psicologia tem a oferecer aqui. Sou feliz profissionalmente porque a psicologia me proporciona conhecer através de meio científico, almas elevando esperanças e traçando novos trajetos de vida e caminhos. E sempre me desafiando, superando minhas próprias limitações. Para mim ser psicólogo é uma alegria e um prazer muito grande. Pois posso me disponibilizar para o outro em vários aspectos. É me oferecer por inteiro ao outro numa atitude de acolhimento amoroso, compreensão, suporte e apoio. É empreender junto com o cliente uma jornada em busca de sentido para a sua vida. Sendo que o caminho a percorrer é único e personalizado para cada indivíduo. Sabe por que a psicologia é essencial para a sociedade? Porque a psicologia é uma ciência que promove saúde mental e bem-estar, respeitando a singularidade de cada indivíduo. Feliz dia do psicólogo! Dentro da aliança terapêutica, você tem a oportunidade de cuidar do paciente, ensiná-lo a conseguir encontrar a solução, visualizar a panorâmica do seu problema e minuciosamente ambos encontrar a solução. E o mais importante, nunca subjugando, nunca submetendo ele a questionamentos. E usando essa ciência, você pode ter a oportunidade de também fazer com que ele, num futuro, seja o seu próprio terapeuta e independize do psicólogo, o que é mais interessante ainda. O que me dá bastante satisfação no nosso trabalho é ver o crescimento da psicologia, especialmente a questão dos acessos aos serviços psicológicos, que hoje se dão de uma maneira mais ampla. Além disso, a questão de que nós contribuímos com o nosso trabalho, diante das equipes, para que a saúde mental cresça e que as pessoas fiquem melhores. Acho bastante gratificante. O Conselho de Psicologia está comemorando 58 anos de profissão. E eu sou psicóloga há quase 50 anos. Me orgulho muito dessa profissão. E me orgulho porque, através da psicologia, eu cheguei na psicanálise. E a psicanálise me deu possibilidade de me libertar. Me libertar de traumas, de angústias, de sofrimentos, de tristezas tão comuns na nossa vida. E essa ideia foi a que eu acho que eu consegui plantar nos meus alunos e supervisionandos durante grande parte desses 58 anos. que pudessem, através da psicologia e dos princípios da psicanálise, ajudar as pessoas a se libertarem, a viver melhor, ser mais felizes e, com isso, ter mais força para enfrentar as adversidades da vida. Na garantia de direitos humanos e no acesso das psicologias para a sociedade brasileira. Escolhi a psicologia por ser uma profissão, é uma ciência, né? É uma arte ouvir, entender, compreender o outro sem julgar. Acho que desde sempre me interessei por pessoas e logo descobri que existia uma profissão que tinha esse objeto de estudo. A escolha foi precisa, psicologia. E não havia segunda opção. Iniciar o curso foi fonte de muito entusiasmo. Ainda tenho na minha memória e olha que isso foi em 86. A universidade, as salas de aula, o laboratório, os colegas, os temas instigantes e, sobretudo, alguns professores. Aqueles que, junto com o ato de ensinar, transmitiram o gosto pela ciência e profissão. Eu escolhi uma questão que eu acho fundamental, básica, né? Eu diria assim, que é a mudança. É você poder perceber em você e perceber no outro a mudança. Perceber que nada é para sempre, que nada é definitivo. E que, por mais que tenha a sensação de que estão no completo caos e que nada mais faz sentido, você poder ajudar alguém a se reinventar e a se reencontrar. E você também, junto nessa caminhada, tem que se reinventar e se reencontrar sempre. É muito bonito. Eu acho essa trajetória muito bonita, esse caminho muito belo. Por isso, tenho muito orgulho de ser psicóloga. Ser psicóloga é escutar ativamente todas as pessoas que chegam até mim. E, através dessa escuta ativa, eu possa reconhecer as singularidades de cada pessoa. Pois nós sabemos que cada pessoa é única. Portanto, não cabe a gente, enquanto profissionais da psicologia, aprovar ou reprovar a escolha das pessoas que chegam até a gente. Não. A psicologia é livre desses julgamentos. O que cabe a nós é acolher esse sofrimento que chega até a gente e que a gente possa caminhar lado a lado dessa pessoa que nos procura. Ser psicólogo é ser empático, é estar atento à necessidade do próximo, à necessidade daqueles que também necessitam de uma verdadeira escuta, de uma escuta genuína e também de uma fala assertiva, de uma fala poética. Que bom ver a nossa profissão crescendo enquanto ciência, sendo respeitada, sendo chamada às demandas contemporâneas. Que bom ver a psicologia ocupando espaços importantes na construção das políticas públicas de saúde. Que bom ver a psicologia defendendo a diversidade, os direitos humanos. Que bom ver agora tantos trabalhos ousados se utilizando das tecnologias, da informação e da comunicação, chegando a espaços com conteúdo, com diversidade, com profundidade nunca antes pensada. Que bom. Parabéns a todos nós. O que me faz sentir orgulho na minha profissão é que a psicologia está atuando em diversas áreas. Ela atua na área clínica, na organizacional, no hospitalar e no social também. E dentro dessas áreas, o único objetivo dela é contribuir para melhorar a saúde mental e emocional das pessoas. O dependente químico, dentro de fatores de risco, como este que estamos vivenciando no momento, eles se sentem muitas vezes incapazes de superar situações sem ter que recorrer ao uso de determinadas substâncias psicoativas. Então, é muito importante ajudá-los a enfrentar e a obter respostas de enfrentamento positivas diante dessas situações sem ter que recorrer ao uso de determinadas substâncias. Então, ver esses resultados a cada dia crescentes é tão gratificante e motivador para nós psicólogos que estamos diretamente ligados com o dependente químico. Eu acredito que todo psicólogo, seja ele clínico, organizacional, social, de qualquer outra área, tem uma capacidade maravilhosa de estabelecer uma relação transformadora com o outro. E eu vejo o quanto isso tem surtido efeito nas nossas buscas por direitos, na evolução de pensamentos arcaicos que haviam na sociedade. E, de fato, a psicologia realmente auxilia no desenvolvimento da humanidade e da sociedade como um todo. É o que me faz sentir orgulho da minha profissão, orgulho de ser psicóloga, é a possibilidade de que, com o nosso trabalho junto aos atletas e à comissão técnica, podemos contribuir na melhora-se do desempenho esportivo e, com isso, fazer parte de todo o processo que leva os nossos paratletas ao mais alto nível de desempenho esportivo e ao pódio. E, assim, agradecendo e dando visibilidade ao esporte paralímpico do Brasil. Então, o que me faz sentir orgulho da minha profissão de ser psicólogo de esporte é fazer parte de todo esse processo. Considerando a diversidade da psicologia, me identifiquei muito com o campo escolar-educacional e sabemos o quanto a psicologia pode contribuir nesse espaço. Recentemente, tivemos uma conquista importante, que é sobre garantir a inserção do psicólogo e assistente social nas escolas. Isso diz respeito a um avanço muito grande para que possamos ter um exercício político e social nesse contexto. E o que me faz sentir orgulho da minha profissão é justamente poder fazer a diferença na vida das outras pessoas. Hoje eu atuo como professor nos cursos de psicologia e da área da saúde aqui no meu município e posso fazer a diferença e estou contribuindo para que vários outros alunos também construam esse projeto de vida de se tornarem psicólogos, se tornarem colegas de profissão. Quanto orgulho em ser psicóloga! Posso ajudar meus colegas através da minha experiência com os cursos de formação. Posso ajudar os novos profissionais da área de psicologia através da minha atuação como professora. E posso ajudar os clientes que me procuram, as pessoas que me procuram, ajudando-as a se sentirem melhor, a se sentirem mais felizes. Eu sinto muito orgulho em ser psicóloga e quero continuar sendo psicóloga e ajudando as pessoas. Eu tenho muito orgulho de ser psicóloga. Estou em casa, mas na linha de frente contra o coronavírus e toda a angústia e ansiedade que ele vem causando. Também auxiliando no acesso aos direitos básicos e também contra a violência. Eu me orgulho por ser psicólogo porque neste tempo de pandemia existem e foram criados muitos projetos sociais para atender e estar atento a toda a população. Esse momento que estamos vivenciando hoje por conta da pandemia é um momento que nunca tínhamos vivenciado antes. Momento de incerteza, momento de perdas, de sofrimento. E por conta disso é muito importante cuidarmos da nossa saúde mental para que possamos lidar melhor com todas essas situações. Eu sou psicóloga, tenho muito orgulho e eu amo a minha profissão. E a psicologia é essencial para a sociedade porque em tempos de enfrentamento da Covid-19 levou os profissionais da psicologia a se reorganizarem rapidamente para atendimento dessa sociedade que pôde falar dos seus medos, dos receios, das angústias, o medo da contaminação e o apoio e o suporte aos profissionais da saúde que foram grandes heróis nessa batalha da Covid-19. Parabéns! O que me faz sentir orgulho da profissão de psicologia é que nós promovemos mudança, mudanças profundas em cada indivíduo, transformando sentimentos, pensamentos. E com isso a gente promove um mundo melhor, com pessoas mais saudáveis, mais conscientes, mais respeitosas dos seus limites e dos outros, promovemos melhores relações, promovemos um mundo com melhor qualidade de vida. O que me faz ter orgulho da minha profissão é que ela é uma ciência que contribui para as transformações sociais. Com toda certeza a psicologia nos faz ir além, ela nos faz ter olhares diferentes, ela nos faz pensar diferente e nos faz ainda mais pensar diferente para o outro e junto com o outro, para que a gente possa de alguma forma contribuir para as modificações existentes na nossa sociedade. E o orgulho que eu tenho de ser psicólogo é poder ajudar as pessoas com um propósito de vida, ver a transformação das suas vidas, ver como que elas podem ter suas queixas trabalhadas, resolvidas, poder realmente contribuir com uma melhor qualidade de vida. O que me orgulha da minha profissão é a potencialidade de transformar, de transformar a vida, de transformar a sociedade, de defender os direitos humanos, de construir uma vida mais feliz e mais justa e mais igualitária para todas as pessoas. Olá, gente! Boa noite! Tudo bom? Me chamo Emanuel Alves, sou psicólogo clínico, SDPTQA+, e psicólogo do SUS. Estou aqui para falar um pouquinho dessa profissão tão necessária, tão plural, tão potente, tão humana, tão política, que são tudo, a psicologia que tanto dialoga com todos, a psicologia que tanto se faz necessário a todos os espaços, a psicologia que ocupa todos os espaços e a psicologia que ajuda a sociedade a melhorar cada vez mais. E é por isso que eu tenho orgulho de fazer parte desse time e tenho orgulho de dizer o quanto ela é primordial nos dias atuais. O que me faz ter orgulho da minha profissão é o fato de que com ela eu consigo trabalhar e entender a diversidade e a diferença como elementos constitutivos da beleza humana. Não é à toa que eu digo seja a cor que a sua vida precisa. E o que mais me orgulha na minha profissão é conseguir ajudar as pessoas, é conseguir ajudá-las a enxergar coisas que sozinhas elas não conseguem enxergar. É ver aquele brilho nos olhos, tipo, caramba, eu consegui entender eu, eu consegui mudar, eu consegui, né, essa sensação do eu consegui. Isso é muito gratificante pra mim. Realmente me deixa muito orgulhosa. O que me faz sentir orgulho da minha profissão é saber que de alguma forma nós estamos lutando e contribuindo pra termos um futuro melhor a todos. Que nós lutamos pelos direitos humanos com garra e coragem e que contribuímos pra que as pessoas tenham uma vida um pouco melhor. Fazemos diferença. O que me faz sentir orgulho da minha profissão é saber que através dela eu posso contribuir pra uma sociedade mais consciente de suas emoções, mais autônoma, mais livre, mais diversa e também poder contribuir pra melhoria, promoção da saúde mental no nosso país. Tenho muito orgulho da minha profissão, pois é através dela que sigo trilhando por um caminho de constantes estudos e descobertas, tanto para mim e para os outros, sempre maravilhando as infinitas possibilidades que a subjetividade humana pode nos proporcionar. O que me faz sentir orgulho da psicologia, da profissão é o exercício diário da capacidade de escuta sem julgamento e a construção de processos de transformações dos seres humanos na busca dos novos desafios emocionais. Para mim, ter orgulho da minha profissão é trabalhar com toda a ética, como também fazer um bom acolhimento e uma boa escuta diante ao meu paciente, para que ele se sinta para que ele se sinta bem acolhido e possa expressar seus medos, anseios, angústias e ansiedades. Eu tenho muito orgulho, sei da importância que a psicologia tem na sociedade, na vida das pessoas. Eu, como psicóloga, faço psicoterapia, ou seja, utilizo o serviço da psicologia e entendo o quanto a psicologia contribuiu para a minha transformação, para o meu desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Então, por isso que cada dia a mais eu levanto a bandeira da importância da psicologia na vida das pessoas e da sociedade. E também, nos lugares que eu ocupo enquanto psicóloga, eu faço a diferença. Então, é isso. Essa é um pouquinho da minha contribuição e da forma de eu dizer o quanto eu sou apaixonada por essa área. Eu tenho orgulho de uma determinada psicologia. Aquela que trabalha comprometida com as urgências da sociedade brasileira. Aquela que trabalha contra a desigualdade social, na produção de condições dignas de vida para todo mundo, na defesa da vida e da democracia. Uma psicologia antirracista. Tenho orgulho daqueles profissionais que muitas vezes no anonimato trabalham inventando, construindo, garantindo o bem-estar de muitos. Estes que estiveram e que estão na batalha da pandemia. Tenho orgulho desses profissionais que não conheço, mas sei que estão lá, ao lado do povo. Como expressou o coletivo de entidades da psicologia, psicologia rima com democracia antirracista. É desta psicologia que eu me orgulho. Parabéns a todos os psicólogos. Feliz dia do psicólogo a todas vocês, colegas de profissão. Parabéns a todos os psicólogos, e que a gente possa, cada vez mais, estar comprometido com uma psicologia de fato transformadora. Eu parabenizo hoje a todos os psicólogos, que assim como eu, escolheram essa profissão para poder compartilhar com todos aqueles que em algum momento acham que a família, os amigos, desistiram de você, que estão sozinhos, que estão com algum problema, que se sentem infelizes e que querem compartilhar. E nós estamos aqui para isso, para ouvir, para dizer que não vamos desistir e que estaremos sempre com vocês, porque temos o dom de ouvir e estamos aqui para vocês. Parabéns a todos os profissionais de psicologia. Parabéns psicólogos e psicólogas do Brasil. Que orgulho de promover saúde mental, de fazer parte de um time que escuta, que dialoga e acima de tudo promove bem-estar. Parabéns a todos os meus colegas. Um beijo afetuoso para um time que trabalha pela saúde mental. Desejo a todos um feliz dia do psicólogo, da psicóloga e que a gente possa continuar cada vez mais neste empenho, contribuindo para uma sociedade melhor. E quero desejar um feliz dia do psicólogo a todos vocês. Um beijão no coração de vocês. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa a válvula, que olha o relógio, que compra pão às seis da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai. Mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Me servindo de Manuel de Barros, gostaria de mandar um abraço a todos os psicólogos que através da arte, da poesia, da literatura, da psicologia, da filosofia e de tudo aquilo que traz um pouco de ar para a nossa vida, possa renovar o mundo e fazer desse espaço, espaço interno, um lugar gostoso para se viver. Feliz dia dos psicólogos que vão me enfrentar. Um abraço. Tchau. Nesses 58 anos de nossa profissão no Brasil, o CFP faz questão de reconhecer a importância de cada psicóloga, de cada psicólogo. É a atuação de vocês na ponta que possibilita um olhar para o futuro. Com respeito aos avanços do passado, uma atuação que visa superar cada contexto desafiador como a atual pandemia da Covid-19. É uma atuação que reconhece as dificuldades, mas não cessa a caminhada até que todas as pessoas possam viver com a dignidade a qual tem direito. obrigada por tornarem nossa profissão tão potente e indispensável para a conformação de um mundo melhor. Contem com o Conselho Federal de Psicologia nessa jornada. Parabéns a todos vocês, parabéns a todos nós. Feliz dia da psicologia brasileira. da psicologia brasileira. Parabéns a todos nós. Obrigado.